Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma caponata de berinjela. Eu vou fazer da forma mais simples possível para você pegar a receita direitinho. Vem comigo, vamos ver como é que a gente faz essa berinjela. Para essa berinjela eu piquei ela em quadradinhos e deixei de molho aqui por umas duas horas. Vou precisar de cebola, passas, azeitona. Vou lavar essa minha berinjela que ficou de molho nessa água, jogar aquela água fora, lavar ela, colocar mais água e levar para ferver até ela ficar bem macinha. Agora eu estou fervendo até esperar ela ficar macinha. Vou escorrer essa água e agora eu vou fritar o alho, cebola... Fritei tudo no azeite. Aqui na minha vasilha eu coloquei a berinjela, a azeitona e agora o alho e a cebola frita no azeite. Vou acrescentar agora passas, bastante passas para ficar bem gostoso e eu coloquei um pouco de amendoim. Vou temperar com o sazon, mas você pode temperar com temperinho que for da sua preferência e vou regar com bastante azeite. Vou misturar tudo isso aqui. Misturei tudo, olha aqui. Agora vai para a geladeira umas duas a quatro horas. Depois você pode servir com pãozinhos, com tira gosto, fica uma delícia. Olha aí que delícia! Bom apetite! Sara, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo. E lembre-se sempre, aqui na playlist você vai encontrar uma semana dicas de beleza e outra semana dicas culinárias, tá? Beijo! Tchau!